é e aí e aí colé cru vai gruba aí gruba aí onde vai gruba gruba lá a gente joga o dia todo até acorda de manhã joga até de de tarde joga 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 o tempo todo deve ganhar também né todas nem sair mas nem sair do quarto vou ver lá um em hate dele eu acho que o rei um em hate dele é de de sete o cara tá escondido vai ficar agachado escondido esperando alguém passar aí ó esse neon aí é o front night eu acostumado a estar jogando o código que eu atira a bala pega meu deus jogo renderiza filha da puta caralho velho jogo renderizou uma tomar no colo meu jogo tá bugado velho o cara é o lugar que vai ter medo eu tô mal no cu tá o meu jogo bugou velho vai se fuder por isso que tá assim né porque tem um bocado de cara na cidade tô sem placa de vídeo ainda agora que foi estabilizar agora já tomei dano com sua desgraça eu vou ficar aqui tancando o resto da vida eu acho que sem material sem material tá bom eu um tá na vida um ficou com 20 de vida o cara tava do seu lado relaxa que eles não tão vendo não para de ficar me movimentando que eu vou perder a porra do negócio ó eu dropei um um batacão vai a cura aqui ó vai a cura aí até aqui do nosso lado mano literalmente puta merda e aí seu lixo ai o cara tá aqui tem mais e aí morindo olha tem vai a cura aqui e aí seu lixo olha cadê cadê esse cara bom passeio filhada é tipo é uma evé não explodiu de um pecnão viada e bate e aí o outro morrer os dois já porra é que não tinha nem uma r boa aqui essa buceta ah mas essa ai não é Não... Vitor players B consequently Ta aqui onde eu to E você aqui na daThe Vem, ô Bruno. Jumpei! Porra, agora que eu já saí, aí fodeu. Tá do meu lado. Só vai, só vai, vamo embora. O Buddy tava reclamando que não tinha uma AR. Ah, parece que eu não tô. Tô de Skar Rocha, mas tá bom. Olha lá os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Os caras ali, ó. Eu tô tentando marcar, mas não tô conseguindo. Dei dano, dei dano. Dei dano, dei dano. Deixa os caras apavorados, vai tu. Deitei outro. Ao outro lado de cima. A filha da puta, marcou em mim. Arrumbado. Caralho, você deu um tiro. Quem foi que morreu, rap? O The Death. Porra de Death. Aí você cai foder. Chama a morte. Ei, a morte morreu. Olha se vocês lêem o Death Death pra ele não ficar triste. Falando porra. Venceram sem mim. Ganhamos! Calma que tiram na nuca. O certo era chamar esse cara que jogou com nós agora. Que matou bem. E deixar um boelho que não pode. É? É? Eu rissei duas vezes aí, ó. Eu rissei duas vezes. Quantas vezes eu caí. Eu vi dico com o Seco Star. Eu vi dico com o Seco Star.